Música Nós trabalhamos muito, nós trabalhamos junto com todos os outros secretários, com total apoio da prefeita e por isso hoje nós conseguimos entregar a escola totalmente revitalizada, linda para acolher as crianças. Então uma escola que ela representa muito para a Benevide, que é a escola José do Patrocínio, que nasceu a 9 de outubro e hoje nós estamos aqui em 11 de outubro, festejando uma nova escola para a população. Isso mostra o compromisso da Luziane com a educação. Foi uma reforma muito bonita, os servidores daqui atendem muito bem as crianças, tratam bem o cuidado aqui com a proteção, álcool, máscara, tudo que a escola está oferecendo para as crianças. Eu agradeço muito. Música Estamos entregando a primeira escola completamente reformada para que as nossas crianças possam ter aqui um estudo com mais qualidade. E não vamos parar por aqui, ainda estamos com várias escolas também passando por reformas para poder entregar para a nossa comunidade cada vez mais escolas preparadas para estar recebendo os nossos alunos. Música 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 Música